Netinho Grito Quero ouvir você dizer que ainda me ama No calor da nossa cama adormecer Sem ter pressa de acordar Quero ouvir você dizer que ainda me ama No calor da nossa cama adormecer Sem ter pressa de acordar E no entredom olhado Os nossos corpos soados No desejo do amor E no entredom olhado Os nossos corpos soados No desejo do amor Pode ir, eu estarei aqui sozinho Enflorando o seu carinho Não me deixe não E se a solidão trazer você de volta Eu irei abrir a porta Te darei o meu perdão Quero ouvir você dizer que ainda me ama No calor da nossa cama adormecer Sem ter pressa de acordar Quero ouvir você dizer que ainda me ama No calor da nossa cama adormecer Sem ter pressa de acordar E no entredom olhado Os nossos corpos soados No desejo do amor E no entredom olhado E no entredom olhado Os nossos corpos soados No desejo do amor E no entredom olhado Os nossos corpos soados No desejo do amor No desejo do amor A noite vai chegar O sol vai se esconder A lua vai sair E a voz da solidão Me chama O vento na cocina Começa a bater É madrugada É madrugada Eu rolo sem você Na cama A culpa é sua Ilusão bandida Que você me deu Que dei minha vida Você não me deu Cadê o amor Que você prometeu Não sei onde está Se tiver ouvindo A minha canção Volte depressa Por meu coração Não sei se errei Mas te peço perdão Eu olho as estrelas Eu olho as estrelas E lembre daquele Brilhar em seu olhar Amor volta logo Eu não posso esperar Vem tentar de novo A mesma paixão A mesma paixão A culpa é sua A culpa é sua Ilusão bandida Que você me deu Que dei minha vida Você não me deu Cadê o amor Que você prometeu Não sei onde está Se tiver ouvindo A minha canção Volte depressa Por meu coração Não sei se errei Mas te peço perdão Eu olho as estrelas E lembre daquele Brilhar em seu olhar Amor volta logo Eu não posso esperar Vem tentar de novo A mesma paixão Eu olho as estrelas E lembre daquele Brilhar em seu olhar Amor volta logo Eu não posso esperar Vem tentar de novo A mesma paixão A mesma paixão A mesma paixão Eu não posso esperar Eu não posso esperar Eu não posso esperar Netinho 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 Brito Eu bebo não é porque eu gosto Eu bebo pra curar a dor Bebo de novo pra ver se esqueço De um alguém que me deixou Tô assim jogado sem rumo, sem para ter um lugar pra ficar Tô andando de um lado pro outro, até pensei em mudar pro bar Eu bebo sim, eu tô sofrendo por amor Eu não consigo controlar, depois que ela me deixou Eu bebo sim, enquanto ela não voltar A minha vida vai ser assim, da rua pra porta do bar Tô assim jogado sem rumo, sem para ter um lugar pra ficar Tô andando de um lado pro outro, até pensei em mudar pro bar Eu bebo sim, eu tô sofrendo por amor Eu não consigo controlar, depois que ela me deixou Eu bebo sim, enquanto ela não voltar A minha vida vai ser assim, da rua pra porta do bar Eu bebo sim, eu tô sofrendo por amor Eu não consigo controlar, depois que ela me deixou Eu bebo sim, enquanto ela não voltar A minha vida vai ser assim, da rua pra porta do bar Eu não consigo controlar, depois que ela me deixou A minha vida vai ser assim, da rua pra porta do bar Netinho, Netinho Brito Toda vez que você chega eu fico assim, meio sem jeito Vira as portas e disfarça o meu olhar, meio aceso Fico olhando a nossa foto na parede, do nosso casamento A lembrança do passado que se foi, como está doendo Ah, coração que sofre Ah, como é grande a dor Ah, coração que sofre Ah, como é triste amar e morrer por amor Fico olhando a nossa foto na parede, do nosso casamento Fico olhando a nossa foto na parede, do nosso casamento Fico olhando a nossa foto na parede, do nosso casamento Fico olhando a nossa foto na parede, do nosso casamento Ah, como é triste amar e morrer por amor Ah, coração que sofre Ah, como é grande a dor Ah, coração que sofre Ah, como é triste amar e morrer por amor Ah, coração que sofre